Salve, salve a todas e todos. Bom, meu nome é Lucas Barbosa, trabalho como artista urbano em São Paulo, cantor e compositor. E queria fazer algumas provocações filosóficas com vocês. Não levem para o pessoal, não queiram me bater depois, por favor, só. Mas tudo tem o quê? Franz Kafka, romancista tcheco da primeira metade do século XX, uma vez foi com seu assistente a uma galeria de arte e viu um quadro de Pablo Picasso. Seu assistente virou para o Kafka e disse, Kafka, Picasso deforma a realidade com sua pintura. Kafka olha para o seu assistente e diz, não. O que você chama de deformação, na realidade, é feito por Picasso para mostrar que é a realidade que é deformada. E apenas por meio da deformação é possível mostrar aquilo que ela é. Grafite e picho, picho e grafite, gestos, explosões criativas, intervenções, subversões, vandalismos, violências, crimes. Contra quem? Contra o quê? A cidade de São Paulo, uma cidade linda. Para quem? Para o quê? Por quê? Quando nós pensamos sobre essas questões, normalmente a gente leva muito aquilo que subjetivamente para nós vale. Nossa história de vida, nossa criação e tudo mais. Nós vivemos no século XXI e há uma espécie de mitologia contemporânea. Uma mitologia contemporânea que quer nos instruir, nos formar, ou nos desinstruir, ou nos deformar, de uma determinada forma, ou de uma determinada forma. Quando nós olhamos para essas atitudes, muitas vezes é extremamente difícil identificar quais seriam as diferenciações possíveis. Se grafite e picho, e picho e grafite são realmente diferentes. Ou se eles seriam a mesma coisa. Ou se dialeticamente eles são lados distintos da mesma coisa. A questão é que essa mitologia nos prega o tempo todo que as coisas andam bem. As coisas, na verdade, andam bem. É como se o mundo inteiro fosse uma espécie de grande máquina, com suas engrenagens, suas peças, os seus processos, sempre muito bem encaixados, funcionando de forma efetiva, eficaz. E o tempo todo é como se nós estivéssemos reproduzindo essa mitologia contemporânea. Mas o que olhar para picho e grafite, grafite e picho, nos pode proporcionar? Talvez você tenha problemas pessoais magnânimos com essas intervenções. Ou talvez você tenha problemas teóricos absolutos com essas expressões. Mas a questão não é condená-las. A questão é tentar compreendê-las. E muito daquilo que foi falado hoje com o Natan e com o Gabriel mostra que essas expressões não são gratuitas. E que há, sim, uma grandiosa estrutura anterior a essas expressões. Não há simplesmente o gesto de alguém que, por um motivo plenamente inonsense e nunca passível de identificação ou compreensão, simplesmente decidiu inscrever algo no muro. Muitas vezes, picho e grafite nos convidam a uma reflexão. Uma reflexão que mostra que, numa cidade em que criminoso é o ato de inscrever uma imagem, um símbolo, ou uma mensagem num muro, talvez o grande crime seja a própria existência do muro. Essa é uma possibilidade, uma provocação. Essas pessoas que escrevem esses símbolos, essas imagens, esses conceitos, o tempo todo, no tecido vivo e morto da cidade de São Paulo, nos convidam a essa reflexão, nos convidam a percebermos que essa maquiagem cinza da realidade, quando vista de perto, mostra que aquilo que poderia ser uma espécie de uniformidade aparente, quando nós prestamos atenção, pode significar a grande expressão da sua deformidade de essência. Walter Benjamin, filósofo alemão, contemporâneo do nazismo, na primeira metade do século XX, disse certa vez que uma obra de cultura é a expressão da barbárie. No mundo do capital, da indústria cultural capitalista, nós somos invadidos por imagens, por símbolos, por conceitos, por ideias, por publicidade, propaganda, jornalismo. O tempo todo, nós somos tocados por coisas que estão à venda, para que nós estejamos à venda, coisas que estão para que nós possamos consumi-las, para que nós também possamos ser consumidos pelas coisas por nós mesmos. Mano Brown, o grande poeta marginal paulistano, certa vez disse, eu sou o efeito colateral que o seu sistema fez. Quando nós olhamos para a cidade de São Paulo, vendo picho e grafite, não nas suas expressões comercializadas e comercializáveis, não nas suas expressões que vão para as bienais, para as grandes galerias, para as peças de design, que geram lucros absolutos, seja no avião da seleção ou no beco do Batman. Mas quando nós olhamos para as expressões mais criminalizadas, mais combatidas, mais destruídas, por serem acusadas como destruidoras, talvez, na ordem da indústria cultural do capital, elas não possam ser vistas como arte. porque talvez elas sejam armas. A fé é aquilo que permite que nós possamos ver para além daquilo que os olhos, no primeiro momento, podem ver. Quando caminhamos pelas ruas da cidade de São Paulo, olhando picho e grafite, grafite e picho, talvez estejamos diante de atos de fé. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos